Saio de casa, comprou café Entrou no bar, com o dono brincou Jogou no bicho, pediu uma milita Jogou pro santo, antes da careta O chão cuspiu De repente falou, abre a porta dos fundos que eu marquei bobeira Mas foi tarde e os homens sem farda fizeram uma tremenda barreira Lá no meio da rua o caboclo rodou feito uma carrapeta Enquanto o corpo não tombou O Ratata não parou Quando o corpo no chão rolou O Ratata continuou Quando a boca cheia de dentro e pro céu olhou É ele sim, não é ele não É ele sim, não é ele não Deixa pro Rabecao então Saio de casa, comprou café Entrou no bar, com o dono brincou Jogou no bicho, pediu uma milita Jogou pro santo, antes da careta O chão cuspiu No chão cuspiu Não é ele sim, não é ele não Deixa pro Rabecao então Sim, eu vi 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 Obrigado.